Olá, minhas maravilhosas e meus maravilhosos! Tudo bem com vocês, meus amores? Meus amores, o vídeo de hoje é de top demaquilantes favoritos. Sim, meus amores, esses dias eu parei pra pensar e falei, gente, eu nunca comentei com as meninas quais são os demaquilantes favoritos, aqueles que sempre quando acabo eu já compro novamente porque eu sinto que realmente promove uma limpeza profunda e fácil. Então se vocês querem saber quais são os meus demaquilantes favoritos, bora conferir o vídeo de hoje. Bom, meus amores, já adianta aqui pra vocês que cada demaquilante que eu vou mostrar aqui pra vocês tem uma proposta diferente, tá? Não são todos com a mesma proposta, porém, todos eles removem muito bem a maquiagem. Eu sinto que a maquiagem vai derretendo, sabe? E eu tenho muita facilidade na hora de usar o produto, na hora de remover. Então vambora começar a mostrar cada um deles aqui pra vocês. Bom, gente, um demaquilante que já tem resenha aqui, eu acho que todos eles já tem resenha aqui pra falar a verdade. Vou deixar o link de cada produto, né, a resenha individual de cada um deles aqui abaixo pra vocês. É esse demaquilante bifásico aqui da Ruby Rose. Sim, gente, eu gosto muito desse demaquilante, ele é um demaquilante bifásico. Pra quem não sabe o que é demaquilante bifásico, é aquele que fica, né, aqui não vai dar pra perceber, mas que já tá quase acabando, que fica o óleo com a água e você, ó, agita pra poder, ó, fazer um só e remover a tua maquiagem. Eu gosto muito desse produto porque você pode utilizar ele tanto nos lábios quanto no rosto. Ele remove bem a maquiagem e mesmo ele tendo, né, esse óleo pra poder deixar, né, ele com essa forma bifásico, gente, eu não sinto que ele deixa a minha pele oleosa. Ele tira muito bem a maquiagem, eu não sinto que a minha pele fica ali oleosa. Então é um produto que eu gosto muito, ele limpa super bem a minha pele, eu não sinto que a minha pele fica oleosa. Não sinto também que criou algum tipo de alergia ou bolinha, né, devido à fórmula do produto. Eu gosto muito, eu tô sempre comprando esse daqui, meu também já tá quase acabando pra vocês verem como eu uso muito esse produto. E é uma marca fácil, né, pra vocês encontrarem aí. Eu acho que todo mundo consegue achar produtos da Ruby Rose, então fica a dica, o demaquilante bifásico da Ruby Rose. Outro produto, gente, que eu amo pra remover a maquiagem é esse gel de limpeza profunda da Quintal. Aí vocês podem estar se perguntando, Francine, mas isso aí não é um sabonete facial? Gente, é aquilo que eu falo. Eu amo produto, né, de skincare que tem esses benefícios, né, mas, como a gente costuma dizer, aquele produto que é multifuncional, né, que você consegue ter vários benefícios em um produto só. E uma das inscrições desse gel de limpeza, pra quem não sabe, diz aqui, limpeza profunda da pele, remoção de maquiagens e protetor solar, redução de cravos e pontos negros, espuma suave, com tenso ativos vegetais, equilíbrio da microbiotida e a flora cutânea. Ou seja, gente, você pode utilizar esse produto também pra remover a maquiagem, porque ele faz um detox da pele. Então, é bem legal você já ir removendo a maquiagem, cuidando da tua pele ao mesmo tempo. Geralmente, quando eu uso esse produto aqui pra poder fazer, né, remoção da maquiagem, eu faço a aplicação de uma primeira camada e sai aquela parte grossa, né, mais pesada da maquiagem. Depois eu coloco uma quantidade menor de produto e vou aplicando no rosto pra certificar de que realmente fez uma limpeza bem profunda. E é um ponto positivo, porque o que que acontece? Todos os outros produtos que eu vou mostrar aqui pra vocês e também o da Ruby Rose, que eu já mostrei, após remover, né, a maquiagem com o produto, eu gosto de vir com um gelzinho de limpeza pra certificar de que foi feita uma limpeza bem profunda na pele. Francine, é obrigatório? Gente, eu gosto, tá? Eu limpo, removo minha maquiagem, né, com demaquilante, seja lá o que for, e depois, pra certificar, eu gosto de vir com meu sabonete de limpeza, um gel de limpeza, lavando o rosto pra promover uma limpeza bem profunda, porque é maquiagem, né, gente? E às vezes fica ali nos poros, acaba entupindo, criando uma espinha, criando uma acne, então eu gosto de certificar de que a minha pele tá bem limpinha. E esse produto, ele já faz isso, porque como ele é uma espuma de limpeza, ao mesmo tempo que ele vai derretendo a maquiagem e vai tirando, ele já vai fazendo essa limpeza profunda, então eu gosto de fazer dessa forma. Boto um pouquinho na mão, aplico no rosto, enxago, boto mais um pouquinho, passo de novo, aí quando a espuma sair branquinha, eu sei que já tá tudo limpinho, perfeitinho. Amo demais, vale super a pena o investimento. Próximo produto, gente, que eu gosto demais é esse Cleansing All da Vizela. Já adianto vocês, gente, que eu já testei dois Cleansing All de marcas baratinhas e eu detestei. Por quê? A proposta do Cleansing All é você fazer o quê? Ele é um óleo, você aplica ele na mão, vai massageando no rosto e vai derretendo a tua maquiagem. Mas fica ali parecendo que é um óleo e às vezes não derrete tudo de uma vez. Quando você coloca um pouquinho de água, ele vai fazer uma emoção, aí sim, meu amor. Ali você sente a maquiagem derretendo, é perfeito. Ele derrete mesmo a maquiagem. Quando você enxerga, a maquiagem sai todinha. Eu já tive outros Cleansing All que quando entram em contato com a água, gente, meu Deus do céu, que dor de cabeça. O produto cria aquele sebo, porque é aquilo, né? A água com o óleo não se mistura. Mas a formulação desse Cleansing All daqui da Vizela é maravilhosa, porque ele faz uma emoção. Quando você vai colocando a água, você sente que o óleo vai desmanchando. E, gente, ele limpa muito bem. Já tem vídeo também aqui, vou deixar o link aqui abaixo pra quem ainda não conferiu. Os outros Cleansing All que eu não consegui, né, fazer essa emoção com a água, eu tenho que aplicar o Cleansing All, vim com um lencinho, um pedaço de papel higiênico, tirar. Depois lavar o rosto com sabão umas três, quatro vezes. Então não é nada prático. Agora esse aqui não. Você coloca um pouco na mão, vai massageando o rosto. Quando você vê que a tua maquiagem já derreteu toda, você coloca um pouquinho de água pra fazer aquela emoção e você enxerga e a tua pele tá ali. Limpinha, fresquinha e hidratada. Gosto muito desse Cleansing All aqui da Vizela. O meu, gente, ó, tá aqui porque eu gosto tanto, tanto, que eu evito usar, sabe? Tipo assim, eu fico, não, vou guardar ele, vou guardar ele porque eu não encontro produtos da Vizela aqui com facilidade. O da Ruby Rose, por exemplo, aqui eu encontro com facilidade. Então, é... Vizela eu não encontro com tanta facilidade por aqui, mas eu gosto demais desse produto. Último produto, meus amores, porém não menos importante, que também tem resenha aqui, é o Cleansing Balm da Dalla. Sim, gente, ele é, ó, nesse potinho aqui, já tem resenha dele, ó. Tá vendo? Eu uso muito esse produto. Ele não tem cheiro, assim, ele tem um cheiro, tipo, de óleo, sabe? Tipo, não é um... Ele não tem fragrância, sabe? Ele contém, é... 70 gramas, o que é bastante. E você não precisa colocar muito produto. Ele é Cleansing Balm, mas ele é pra remover também a maquiagem. Ele tem uma textura como se fosse uma pastinha. E você vai pegar um pouco dessa... Dessa pastinha, né? Vai aplicar no rosto, gente, e você sente ali, ó, a maquiagem derretendo. Você vai massageando, depois você coloca água. Ele também faz a emoção com a água, como o da Vizela. E você tira a tua maquiagem com muita, muita facilidade. Sério, gente, é outro produto que, assim... Hoje, por exemplo, como eu gravei vídeo, eu tô com uma maquiagem super, ultra, mega reboco. Então, quando eu tô com essa maquiagem mais pesadona, eu gosto muito de usar esse produto aqui, porque eu sinto que ele derrete super bem ali a maquiagem. Ele vai derretendo. Quando eu coloco água, já vai saindo tudinho. É uma pena que eu não sei por qual motivo, gente, esse produto não ficou tão conhecido. Eu não sei se é por causa do custo-benefício, mas ele não ficou tão conhecido quanto outros produtos da Dalla, né? É uma pena, porque esse produto aqui é muito bom, vale super a pena. É um dos meus queridinhos. Bom, meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E agora me contem, eu quero saber de vocês. Qual o demaquilante favorito de vocês? Deixa aqui abaixo nos comentários, porque às vezes eu ainda nem conheço e quero testar produtos novos pra trazer resenha aqui pra vocês. Beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau, tchau.